Olá pessoal, começa mais um programa especial saúde diagnóstico que você bem sabe é uma parceria com a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDF. O tema de hoje cada vez mais ganha espaço para ser discutido, ética na saúde. A ética está entre aqueles valores que não envelhecem. A palavra ética é de origem grega, vem de etos e significa caráter e tem total relação com o comportamento humano dentro da sociedade e que vivemos com abordagem em fatores morais. Temos hoje convidados muito especiais com currículos admiráveis e eu convido então Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL e também executivo de relações institucionais do Instituto Ética Saúde para dar as boas-vindas, Carlos, mas também já nessa sua introdução trazer um pouco uma síntese do que foi discutido no encontro anual da Coalizão Internacional para a Ética Empresarial, seguido da Cúpula das Américas, que aconteceu em Los Angeles e que você participou. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Elias. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui com você e hoje um dia muito mais especial por ter dois grandes amigos que são os bastiões, são as grandes referências da ética e integridade aqui no nosso país. Estaremos hoje com Roberto Liviano e Lígia Maura Costa, que você já vai apresentar, e para o setor de saúde é fundamental estar muito bem acompanhado. O setor ganha cada vez mais notoriedade. O diagnóstico, em especial, depois dessa pandemia, ganhou finalmente o seu destaque como a grande ferramenta para acesso a uma terapia adequada, eficaz, ou seja, a saúde de forma correta. O diagnóstico precoce e preciso, como você bem sabe, permite esse acesso. Agora, não adianta a gente discutir sobre tratamentos, terapias, acesso, incorporação, se não for num ambiente adequado, um ambiente de concorrência justa, leal e que permita exatamente o quê? A sustentabilidade do setor. É um setor que ganha recursos relativamente elevados, porém sempre insuficientes. E a pergunta é, são insuficientes de fato ou são mal gastos? Existe ou não existe desvio? Qual o tamanho desse monstro que, a princípio, está meio escondido e já aparecendo? Todas essas perguntas precisam ser respondidas de forma direta, clara. E, como você bem falou, a Cúpula das Américas, ela trouxe, pela primeira vez, uma declaração conjunta de todos os grandes líderes do nosso continente para exatamente enfrentar a questão da falta de ética nos negócios, porque, sem isso, você não consegue avançar. Os países das Américas precisam olhar fomento para pesquisa, desenvolvimento, produção. O conceito do Near Shoring, que é fazer comércio internacional entre países vizinhos, foi um dos temas principais, inclusive da declaração assinada. Mas, o que eu gosto, sim, de dar o destaque, como você bem trouxe, é a necessidade de uma cooperação interamericana para a convergência da ética nos negócios. Então, nós temos já uma coalizão, hoje existente, o Instituto Ética Saúde, representando as várias entidades, inclusive a CBDL, faz parte dessa coalizão interamericana. E a ideia é fazer grandes movimentos, movimentos em que você comece a levantar a barra da integridade para ser cada vez mais exigente e menos tolerante, menos permissivo, que hoje, infelizmente, a gente ainda é. Eu tenho contado nessa luta com a ajuda muito preciosa da Lígia Maura, que desde o começo do Ética Saúde apoiou, foi uma das grandes apoiadoras de primeira mão. Fizemos grandes eventos, a gente vai poder falar um pouco isso dentro da própria FGV, junto com a FGV Ethics. E, obviamente, com o Liviano, desde a infância a gente convive e, cada vez mais, essa amizade floresce com um trabalho exatamente para deixar um grande legado, que é essa luta contra a corrupção, a luta a favor da integridade, em diferentes âmbitos e áreas, mas, principalmente aqui, eu trago o lado da saúde. Então, o evento aí da Cúpula das Américas foi muito interessante. Ele trouxe uma ferramenta de trabalho, já que foi uma declaração dos estados, então é um trabalho que deve prevalecer e continuar, independentemente de qual governo vem aí em 2023, e a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, muito obrigado, acho que você trouxe aí temas bem interessantes já para começar, e aí eu volto a você a palavra para apresentar os nossos convidados. Obrigado, Carlos. E olha, jornalista gosta de trazer bastidores, né? Então, além de currículos invejáveis, dos três aí são poliglotas. Se mandar em inglês, responde. Se for no francês, também dá uma aula aqui, porque já tiveram um bate-papo agradabilíssimo aqui em francês, então, parabéns, isso é muito importante. Mostra a coesão e a qualidade desse grupo. Conosco, então, a professora doutora Lígia Maura Costa, advogada, pós-doutorado pela Universidade de Mítica nos Estados Unidos, presidente da Comissão de Governança e Integridade da OAB São Paulo, e a doutora Lígia Maura é professora titular na FGV EASP e também coordenadora do Centro de Estudos de Ética, Integridade e Transparência e Compliance da FGV, FGV Ethics. Doutora Lígia Maura, muito obrigado por participar conosco, por aceitar esse convite. Gostaria que já nessa introdução ao tema, você também trouxesse um pouco desse trabalho realizado à frente da FGV Ethics. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, uma grande honra estar aqui conversando com vocês, agradeço ao Carlos Eduardo e ao convite que foi feito, tenho aqui ao meu lado o Roberto, que a gente já esteve em outras ocasiões, e estar conversando com você, Elias, é sempre um prazer. Então, eu acho que o que é importante, eu imagino que seja, de dizer é que o FGV Ethics tem uma preocupação grande, tem trabalhado muito próximo ao Instituto Ética Saúde, tentando melhorar do ponto de vista educacional aspectos relacionados ao combate à corrupção. Todos nós sabemos que o mundo ainda enfrenta hoje uma crise de saúde pública sem precedentes, afetando absolutamente a todos os países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. E com a rápida disseminação do vírus e de todas as suas variantes, a saúde da população é, ou pelo menos deveria ser, prioridade máxima de todos os governos. Entretanto, o setor da saúde é considerado um dos setores alvo de corrupção. É um setor que está extremamente exposto, como mencionou o Carlos Eduardo, diante do volume de valores envolvidos, é um setor que está muito exposto à corrupção e a condutas ilícitas. Em condições normais, por exemplo, e não pandêmicas, que é o que vivemos ainda hoje, a corrupção na saúde, segundo um relatório recente da Transparência Internacional, gera perdas anuais, a nível mundial, de 500 bilhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro que é perdido e que não chega ao seu destino. E o problema é que quando se fala em corrupção na saúde, nós estamos falando de matar pessoas. Porque se o dinheiro não chegar, se o respirador não for comprado, se os instrumentos não chegarem aos hospitais, se os hospitais não foram consumidos, se não tiverem médicos que recebam salários decentes, quer dizer, o que tudo isso vai acontecer? As pessoas vão morrer. E quem é que vai morrer? A população que tem necessidade imediata dos serviços de saúde pública, já que a população que tem condições de pagar um plano de saúde, teoricamente, teria condições um pouco melhores. O Brasil tem dois grandes escândalos de corrupção, que eu acho que é importante a gente lembrar, meio para contextualizar. Um deles foi a máfia do Santos Sul, em 2006, que fraudava a compra de ambulâncias nos municípios, ou seja, sem ambulâncias as pessoas morreriam, porque não conseguiriam ser transportadas. De novo, corrupção na saúde é extremamente cruel, porque ela tira a vida das pessoas. Mais recente seria o escândalo de corrupção da marca das próteses, que fraudava aquisições de próteses, em especialidades como ortopedia, cardiologia, neurologia e odontologia. O FGV Etex tem trabalhado bastante com o setor da saúde, fundamentalmente um trabalho que foi feito com o apoio do Instituto Ética e Saúde e com o apoio da Johnson & Johnson, onde nós desenvolvemos um material didático para ser utilizado nas escolas de medicina, e com o intuito de que escolas de medicina criassem disciplinas de combate à corrupção. Porque apesar das escolas de medicina terem disciplinas de ética e de odontologia, essas disciplinas, na verdade, não levavam em conta os aspectos que os médicos vão enfrentar no seu dia a dia. Como, por exemplo, fila do SUS. Você é médico. O seu parente está na fila. O número de remédios disponíveis é limitado. Você passa o seu parente na frente ou não? Então, quer dizer, isso são questionamentos do ponto de vista de compliance em uma disciplina de corrupção. Você entenderia, o aluno entenderia que isso é nepotismo. Você não pode fazer isso. Então, esse tipo de ensinamento precisa ser dado. Então, a educação na corrupção é necessária. Então, é por isso que nós desenvolvemos esse trabalho conjunto, que foi um grande sucesso. Tanto é assim que a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo criou. No Brasil, a primeira disciplina que eu saiba numa escola de medicina é de compliance e anticorrupção. E ela foi seguida nesse caminho por outras escolas de medicina. Então, ela deu o exemplo e foi seguida por outras escolas de medicina. E foi utilizado esse material didático que está disponível no site Compliance for Health. e foi um evento que era uma ação coletiva, reunindo todas as pessoas do setor, o maior número possível de stakeholders, onde se discutiu e se tentou trazer um material integrativo, todo o material didático está disponível na internet. Ou seja, a ideia era que se você pudesse abranger não só o Brasil inteiro, mas também países de língua portuguesa, porque todo o material didático poderia ser acessível através da internet, porque não necessariamente numa faculdade de medicina você terá livros sobre compliance ou anticorrupção. Em suma, o apoio do Instituto Ética da Saúde foi muito importante para isso e para a realização desse trabalho. E eu gostaria só para concluir, acho que eu já falei demais, o professor sempre fala demais, que é como eles dizem, eu acho que os esforços para a gente combater a corrupção precisam ser feitos conjuntamente, é necessário um maior monitoramento, um maior acompanhamento do uso desses recursos, uma maior accountability ou prestação de contas e transparência, para garantir que esses recursos deixem de ser desviados. e com isso representem, de fato, um ganho a toda a população, ao invés de uma perda à população, já que os recursos destinados acabam não chegando a quem deveriam chegar. Então, era isso que eu gostaria de dizer, agradeço mais uma vez pelo convite, espero não ter falado demais, você pode me interromper, porque o professor sempre fala demais. E muito obrigada. Com certeza, ainda teremos muitos temas aqui para que você possa trazer a sua opinião e já deu para perceber, com as palavras do Carlos, da doutora Lígia, a profundidade e a importância desse tema e certamente isso será reforçado agora com a participação do professor doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor em Direito pela USP, escritor, professor, palestrante e também idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Liviano, obrigado por participar conosco, gostaria também, além das suas palavras iniciais, que você explicasse para a gente um pouco do trabalho do Instituto Não Aceito Corrupção. Seja bem-vindo. Elias, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite a você e ao querido amigo Gouveia, de longa data, como Gouveia disse, amigo de infância, amizade que se preserva ao longo do tempo, amizade e companheirismo, que vai além dessa troca da amizade, mas também nestas jornadas em prol da ética. Obrigado, Gouveia, por essa oportunidade e quero aproveitar para parabenizar você pela sua jornada. Se eu um dia tivesse poder, você seria, com certeza, o meu ministro da saúde, por toda a sua caminhada, por toda a sua jornada devotada a essa causa. professora Lígia Maura, também querida estudiosa, dedicada ao ensino, à pesquisa, à educação, querida colaboradora também do Instituto Não Aceito Corrupção, nossa colunista, é uma alegria estar aqui nessa mesa compartilhando algumas reflexões sobre esse tema tão complexo, profundo, como disse Elias, um tema que não envelhece e sempre necessário. Falar de ética é algo que é absolutamente imprescindível. Há pessoas que consideram um detalhe ou desimportante, eu diria que a ética é a base de tudo. Se não temos ética, não temos absolutamente nada. A ética não é um detalhe. A ética deve ser o pressuposto em todas as relações, no campo da justiça, no campo da saúde, em todos os campos profissionais, a ética no ensino. Nós precisamos revitalizar a ética permanentemente. Bom, o tema que envolve ética e saúde é um tema da maior relevância para debatermos, para o mundo, o mundo ainda vive, é óbvio, numa dimensão um pouco mais suave, digamos assim, as consequências de uma pandemia que devastou a humanidade, tragou vidas, destruiu famílias e impôs dramas ao mundo e ainda vem impondo de uma maneira realmente avassaladora durante os últimos tempos. Houve nações que tiveram condições de lidar com a pandemia de uma maneira mais assertiva, com melhor planejamento, com mais transparência, Elias. Infelizmente, o Brasil, segundo o Instituto Lowe, sediado na Austrália, de 98 nações do planeta, foi aquela que apresentou o pior nível mundial de resposta à pandemia. A nossa gestão da crise da pandemia foi a pior de todas as nações do mundo. Nós estamos falando de avaliações político-partidárias, nós estamos falando de um organismo sediado na Austrália, do outro lado do planeta, através de indicadores, de referências objetivas, científicas. Tivemos aqui uma comissão parlamentar de inquérito cujas conclusões foram gravíssimas e essas conclusões, fruto do poder investigativo, do poder legislativo, ainda não produziram as consequências devidas, apurou-se ali a prática da corrupção, na aquisição de vacinas, a demora na aquisição de vacinas e essas consequências esperadas, infelizmente, não foram produzidas. São muitas as razões pelas quais nós temos esse cenário, esse tempo que nós temos para debater é um tempo ínfimo para a gente poder falar a respeito disso, num mundo que está em constante mutação, um mundo que em 1997 aderiu à convenção da OCDE, tem ali um ponto de virada em relação ao combate à corrupção, um mundo que achava natural a Lígia fala conosco da França, na França o Código Tributário francês admitia o pagamento de propina ser abatido do imposto de renda como um pagamento aceito, como razoável, como normal, assim como na Alemanha. Então, nós não estamos falando de algo que ocorria há séculos, nós estamos falando de algo que ocorria há vinte e poucos anos. Portanto, são situações extremamente complexas, de todo modo, nós precisamos procurar enxergar o lado cheio do copo. Como se falou aqui, penso que um legado importante dessa pandemia, do ponto de vista macro, é um reforço, é a valorização da ciência. Os negacionistas, eles ficaram para trás, ficaram na poeira. A valorização da ciência é absolutamente inquestionável. Deu-se importância à ciência como ferramenta fundamental para proteger a vida, para proteger a saúde das pessoas. Este é um legado relevante desta pandemia, deste drama em relação à vida, à saúde das pessoas. A professora Ligia falou sobre os 500 milhões que são apontados no relatório da Transparência Internacional, e eu admiro muito o trabalho da Transparência Internacional, mas, Ligia, eu tenho dúvidas, porque eu vejo um grande número, um grande volume de subnotificação da corrupção. por mais que os números, eu não tenha dúvida que eles são avassaladores, eu não tenho absoluta certeza da magnitude da corrupção. Eu sei que ela é grande, mas eu não sei exatamente quais são os milhões, porque eu sei que muita gente simplesmente não notifica, não notifica, porque a corrupção ela vem à tona quando algo não deu errado, quando alguém não recebeu sua parte. então, estas incertezas, elas são complicadas. Por isso, é importante enfatizar a discussão sobre a ética, trabalhar para que a ética ela esteja no DNA dos negócios de todos os envolvidos. Falou-se aqui sobre, a Ligia falou sobre a CPI das próteses, não é? É justamente, e o Gouveia que me contou isso, é a origem do Instituto Ética e Saúde, é muito importante que haja esse tipo de reação que organizações sérias como Ética e Saúde surjam, que a sociedade se organize. Na última semana, a Abrage celebrou 20 anos pela sua fundação, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, organização da maior seriedade, e ela nasceu pelo assassínio cruel de Tim Lopes. É importante que a sociedade não fique indiferente aos acontecimentos. A CPI das próteses foi um episódio, a máfia das próteses foi gravíssima, mas o Ética, a saúde foi um bom fruto deixado por esse acontecimento, não é, Gouveia? Assim como a Abrage é um fruto maravilhoso decorrente desta tragédia para o país, para o jornalismo brasileiro, que foi o assassínio cruel de Tim Lopes pelos traficantes no Rio de Janeiro. Temos outras coisas para falar, só para fechar aqui, o Elias perguntou sobre o Instituto, tem muito a falar também sobre o Instituto, e eu quero dizer que o Instituto acaba de completar sete anos e completou em grande estilo entregando o terceiro prêmio Não Aceito Corrupção, que é algo que nos orgulha muito. E nessa terceira edição, Elias, nós criamos duas novas categorias. Já tínhamos a categoria Academia e Tecnologia, voltada aos alunos de graduação e pós-graduação, e criamos as categorias Governança Corporativa e Jornalismo Investigativo. Já que o nosso tema é Ética e Saúde, eu quero destacar que o vencedor da categoria Governança Corporativa foi o Grupo Elfa que atua em Brasília e a prática foi relacionada à gestão da saúde. Esse foi o vencedor na categoria Governança Corporativa. E no Jornalismo Investigativo, em segundo lugar, ficou o brilhante jornalista Breno Pires com a sequência de matérias relacionadas ao Orçamento Secreto, que, sem sombra de dúvida, repercute sobre a temática que envolve também a saúde. Esta chaga que é o Orçamento Secreto. Tivemos aí os anões do Orçamento na década de 90, houve uma evolução nas regras em relação ao Orçamento, mas o Orçamento Secreto nos mostra que ainda existe um atalho do crime que é o poder concentrado nas mãos do relator. as emendas de relator, através delas, praticam-se desvios, pratica-se a cooptação de aliados, há uma distribuição de dinheiro público, especialmente em época de votações importantes, de maneira ilícita e indevida. Falei demais, mas continuamos o debate aqui e seguimos. Uma honra estar aqui com vocês. Legal. Com certeza. e aqui, Carlos, até como reforço, lembrando que o Carlos também é advogado, então estamos falando com três profissionais da área jurídica e, sem dúvida alguma, tem total conhecimento das leis. Para ver o tamanho do cofre aqui num texto do Eduardo Winston Silva, que é o presidente do Instituto Ética, ele traz que dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, usou como referência uma contabilidade internacional da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e em 2019 o Brasil gastou 710 bilhões na área da saúde, 41% no sistema público e 59% no privado. Então, esse é o tamanho do cofre, né, Carlos? É. E é interessante, Elias, todos terem trazido essa questão do tamanho da corrupção na saúde, porque é um número, de fato, difícil de contabilizar. Já, Lígia trouxe alguns dados, estima-se também que 2% do PIB da saúde vá para o ralo. O fato é que o número é muito difícil, é a ponta do iceberg, pode ser muito maior. A gente viu a questão do orçamento secreto contribuindo até para esses desvios maiores, através da falta de transparência e de contabilização do que deveria ser, de fato, acompanhado. para ter pelo menos uma noção, a Lígia trouxe um projeto que o Instituto Ética Saúde com todas as associações estão apoiando, e a gente está na fase de captação de recursos até para começar esse projeto, que é do índice de percepção do custo da corrupção na saúde. Esse vai ser um parâmetro que vai mostrar como ações positivas e afirmativas, como o do próprio Instituto Ética Saúde, das associações de forma individualizada, do FGV Ethics e do INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, de fato, promovem no nosso setor. Então, ele vai ser um parâmetro para ser anualmente verificado e aí você ter noção se estamos fazendo algo que, de fato, mude o paradigma do mercado ou não. Quais são as ações mais positivas? Então, acho que esse seria um ponto interessante para a Lígia até tocar. Outro ponto é que, como todos falaram, é necessária a mudança. Do ponto de vista do Legislativo, houve uma nova lei de licitações que foi publicada recentemente, entrou em vigor já esse ano e que prevê que determinadas licitações acima de um patamar, hoje, duzentos e poucos milhões de reais, elas tenham a obrigatoriedade de que a empresa vencedora tenha um programa de integridade implementado. Na verdade, isso vai ser começado, vão começar a exigir muito em breve, seja como um parâmetro para classificação dos licitantes, seja até para, de fato, ser obrigado. De novo, isso traz uma forma de você elevar o padrão, porque as empresas grandes teriam que ter algo já robusto, implementado, mas as demais obviamente não vão querer ficar pequenas ou médias para sempre, então você já começa a mudar. E aí que o Instituto Ética Saúde, que exatamente é uma organização de autorregulação e que tem projetos muito estruturados para apoio, incentivo e acompanhamento e monitoramento dos programas de integridade das suas associadas, ele vem justamente trazer como contribuição. então a gente acha que isso pode ser e obviamente integrado com a ação de vários órgãos que são órgãos de controle e que tem acordo de cooperação como própria CGU, que logo, logo está ajudando no decreto que vai regulamentar essa questão da lei de licitações. O próprio Ministério da Saúde que tem hoje a Diretoria de Integridade ligada diretamente ao ministro, mas a Diretoria de Integridade ela tem por fim exatamente ter uma política interna de monitoramento e gestão de todas as possíveis na verdade ter um programa que funcione mitigando os riscos e trazendo transparência e objetividade para os contratos e de uma forma muito clara a doutora Carolina Palhares está fazendo ali um grande trabalho e muito duro muito difícil é quase que um Don Quixote mas ela pouco a pouco tem conseguido mobilizar o próprio Ministério nesse sentido e por fim só para fazer um comentário o programa Compliance for Health é fantástico eu participei ali com a Lígia na discussão elaboração ele teve resultados muito positivos com a Faculdade de Medicina da USP que foi a primeira que adotou o programa e ele de fato tem que ser compartilhado com todas as demais ele é um grande modelo com discussões práticas e teóricas na verdade é um modelo que combina estratégias de educação para tornar o tema muito mais interessante prático e atual engajando os profissionais que estão na sua formação vão sair para o mercado de trabalho não cruz no tema de integridade querendo apenas ganhar dinheiro mas sim maduros para uma jornada de benefício ao próximo de trazer realmente o que a medicina se propõe perfeito e dentro disso doutora Lívia que o Carlos colocou seria importante também ouvi-la e já trazendo um pouco do tema que o doutor Liviano abordou que depois também gostaria de ouvi-lo sobre governança corporativa boas práticas de mercado o sistema pelo qual as empresas são dirigidas monitoradas e tudo mais e que se baseia em quatro grandes valores ou princípios como se diz transparência e a prestação de contas equidade e também complice então gostaríamos de ouvi-la agora doutora Lívia muito obrigada muito obrigada pela oportunidade o Carlos Eduardo mencionou um projeto que é extremamente importante tanto para o FGVETEX como para o Instituto Ética Saúde que é a preparação de um índice de percepção da corrupção no setor da saúde especificamente inicialmente seria um índice só Brasil mas nada impede que esse índice mais tarde ele possa vir a ser feito do ponto de vista regional e talvez quem sabe um dia mundial não existe um índice de percepção da corrupção no setor da saúde ainda existe sim vários índices de percepção de corrupção mas nenhum deles é específico ao setor da saúde e a ideia era através de uma metodologia quantitativa quantitativa é você entrevista uma série de pessoas um número grande de pessoas para você ter uma ideia de qual é a experiência real e prática dos entrevistados e neste caso seriam os principais stakeholders do setor da saúde principalmente aqueles da linha de frente ou seja médicos pacientes ou seja os usuários finais os planos de saúde os fabricantes os distribuidores os representantes ou seja esses seriam os principais stakeholders que fariam parte desse questionário desse survey para que a gente pudesse identificar e que a gente pudesse a cada ano verificar como é a evolução da percepção de corrupção no setor da saúde desses principais stakeholders se nós estamos melhorando ou se nós estamos piorando se estamos melhorando o que podemos fazer para melhorar ainda mais se estamos piorando quais são os nossos erros e aí eu entro já na segunda pergunta que você me fez sobre governança corporativa então os quatro temas principais provavelmente estão falhando e além dos quatro principais eu junto mais as três letrinhas da moda porque cada época tem letrinhas da moda que é ESG que é ambiental social e governança que faz parte hoje em dia das boas práticas das empresas é fundamental que as empresas do setor da saúde elas trabalhem cada vez mais buscando a melhoria da sua governança e quando se busca a melhoria da governança você busca sem sombra de dúvida o combate à corrupção é um ponto fundamental uma maior transparência nas suas atividades assim como aumentar a contabilidade ou seja a prestação de contas à sociedade como um todo além do que aumentar a diversidade porque eu li ontem uma matéria no jornal que o número de mulheres mas poderia ser qualquer outra minoria dentro dos bordes das grandes empresas é ainda ínfimo no Brasil então ou seja isso também faz parte de melhoria de práticas de governança porque você traz pessoas diferentes ao você trazer pessoas diferentes você vê visões diferentes e você obviamente consegue uma melhoria como um todo então acho que era isso que eu gostaria de mencionar e eu espero ter respondido a sua pergunta e eu e o Carlos Eduardo espero sinceramente que a gente consiga ainda o ano que vem lançar esse índice de percepção da corrupção que pelo que eu sei é o único do ponto de vista mundial eu não conheço outro lugar no mundo que tenha você conhece o Carlos Eduardo? Não, não e ele na verdade para quem a gente já apresentou o conceito acha fenomenal acho que eu tenho certeza na verdade que ele será adotado em vários outros países porque ele é a grande ferramenta para você monitorar os avanços ou retrocessos e dar condições como um índice um KPI para a gente de fato balizar esse trabalho então acho que vai nós vamos marcar história aí com isso com certeza Doutor Liliano dentro do que a doutora Lígia trouxe muito importante governança cooperativa e também SG até era uma das minhas colocações para vocês vou trazer só uma curiosidade rápida que até valeu um texto meu eu estive numa viagem internacional e fui fazer aqueles aqueles passeios com os ônibus abertos e entrou um casal com duas crianças a mãe e o filho sentaram na minha frente e ele tirou uma bala do bolso eu pensei o que esse garotinho vai fazer com o papel da bala pois ele pôs a bala na boca dobrou o papel e guardou no bolso então esse já nasceu ESG nós estamos nos tornando ESG claro que é uma linha muito mais social ambiental de gestão e tudo mais mas é importante que essas novas gerações já venham dentro desse conceito então gostaria que você falasse também Doutor Liliano da governança corporativa e também trazendo um pouco desse aspecto do ESG primeiro eu queria colocar um pitaco sobre essa questão do índice de percepção da corrupção que Gouveia e Lígia estavam comentando e desde logo quero dizer que o Instituto gostaria de colaborar neste trabalho Gouveia se ainda houver tempo para isso nós nos colocamos nos colocamos à disposição para colaborar porque nós nos preocupamos com este recorte já há bastante tempo eu me lembro que há cerca de três anos talvez eu participei de uma de uma jornada de trabalho na USP de Ribeirão Preto a convite do professor André Aquino professor de ciências contábeis que aliás integra o nosso grupo de pesquisa científica do Instituto e naquela ocasião além de fazer uma exposição também tive oportunidade que para mim foi um privilégio de participar de uma profunda reunião com um grupo de pesquisadores da USP sobre linhas de pesquisa sobre questões linhas de pesquisa e um dos temas que foi objeto de um profundo debate lá foi justamente a questão dos índices de corrupção dos índices de percepção da corrupção que é algo que vem tomando nossa preocupação eu já andei conversando a respeito disso com o professor José Álvaro Moisés que é um dos nossos 32 fundadores professor de ciência política da USP e eu acho de cara quero dizer que acho da maior importância que nós possamos construir índices setorizados o índice da transparência internacional é muito interessante importante porque ele nos dá uma visão global disto mas se a gente conseguir ter estes estes recortes mais individualizados no caso termos uma percepção brasileira mais do que isso uma percepção setorizada isso é extremamente importante para que nós possamos ter elementos que vão nos permitir enxergar certos problemas e melhorar evoluir em determinadas áreas a experiência na saúde poderá levar a criação de índices semelhantes em outros setores e desde logo algo que me ensinou bastante nessas incursões sobre essa discussão foi a necessidade de procurarmos nos afastados subjetivismos o índice de percepção da corrupção da transparência internacional é um índice como eu disse positivo importante mas é um índice baseado fundamentalmente nas percepções subjetivas das pessoas e eu penso que se nós conseguimos construir este índice que caminhe na direção um pouco mais da objetividade dos indicadores objetivos nós teremos temos evoluído um pouco mais as opiniões são importantes sim mas se nós conseguimos ingressar mais nesse terreno da objetividade de diversos indicadores que possam ser cruzados o Instituto não aceita corrupção tem um projeto que a gente construiu com muito carinho que é o observatório da corrupção e talvez ele se comunique com isso mas eu quero dizer que nós estamos totalmente à disposição para colaborar eu tenho certeza que poderemos agregar de alguma maneira tentando responder a questão do Elias me chamou a atenção Gouveia que você mais de uma vez mencionou não só você como Elija o tema da transparência e quando se fala em ESG ele perpassa por tudo isso não há como se pensar em meio ambiente não há como se pensar na dimensão social nem na governança sem a premissa da transparência por isso é que esta palavra está presente não só na avaliação nas colocações do Gouveia como nas percepções da professora Lígia também o Brasil não é sem motivo que é um dos oito países uma das oito nações que fundou e assinou o pacto dos governos abertos em 2011 junto com México África do Sul Grã-Bretanha Estados Unidos Noruega Indonésia e Filipinas o que isso significou ou deveria significar o Brasil deveria se tornar referência internacional em matéria de dados abertos em matéria de transparência em matéria de governança transparente infelizmente não é o que vem acontecendo né inclusive nós tivemos um um episódio bastante lamentável a luz desse aspecto a luz do aspecto da governança aberta e foi o apagão de dados da pandemia né é esse drama que todos nós enfrentamos no mundo no Brasil infelizmente decretou-se um apagão de dados a nível federal e isso mais uma vez dentro da do poder de resiliência brasileiro fez com que consórcio um consórcio de veículos se formasse Elias né nós tivemos aí grandes forças da comunicação se unindo dando as mãos e garantindo ao Brasil o direito fundamental de acesso à informação né graças a esse consórcio de uma certa maneira causou perplexidade internacional nós tivemos acesso à informação para entender os números da pandemia né porque se não fosse o consórcio não teríamos tido essa possibilidade de compreender exatamente o que estava se passando né mas esse seu exemplo da criança com um papel da bala é um exemplo muito eloquente muito interessante destes novos tempos né e é importante é é é uma boa percepção e a gente espera que estes exemplos se multipliquem eu vejo também em relação a meus filhos uma preocupação crescente em relação a isso né é como eu fiz uma referência rápida estas referências éticas elas precisam ser inoculadas no DNA dos negócios né tanto a nível público como a nível privado porque a corrupção nós vamos ter clareza ela existe na esfera pública e na esfera privada às vezes as pessoas enxergam a corrupção do agente público mas não podemos nos esquecer da corrupção privada né e das referências que acabaram nos levando à evolução que nós temos hoje do FCP americano UK Bribery Act e todas as evoluções internacionais que nos permitiram chegar até aqui né o Brasil tardiamente com a lei 12.846 mas antes tarde do que nunca e por aí vamos o governo falou do decreto recente que impõe obrigações às empresas isso é um dado realmente importante relevante mas eu penso que a preocupação ambiental social de governança vieram para ficar até porque o Brasil postula ser integrante da OCDE um dos organismos multilaterais mais importantes do mundo se não o mais importante e para ali estar nós precisamos cuidar do meio ambiente nós precisamos cuidar do combate à corrupção sem fazer isso pode esquecer o país que fala em desmontar a lei das estatais que veio em 2016 para proteger a eficiência das estatais que veio para acabar com a cultura do compadril foi um marco histórico na eficiência das estatais então se se quiser entrar na OCDE que se aborte esta ideia absurda de desmontar a lei das estatais então é necessário ter atenção com tudo isso para o Brasil avançar degraus é necessário ter um comportamento compatível com essas pretensões se diz na ética que a ocasião não faz o ladrão ela apenas o revela então nós estamos falando de dois ladrões tanto quem corrompe como aquele que é corrompido então gostaria de jogar algumas perguntas aqui para que vocês já falem sobre o hoje mas também o amanhã em relação a esse tema primeiro deve-se criar um canal de denúncia esse canal deve ser anônimo ou não e a corrupção ela tem tamanho ela é pequena ela é média ela é grande e também como educar a falta de ética então vamos começar com o doutor Alígia Maura para abordar esses temas depois o Carlos e o doutor Liviano muito obrigada muito obrigada pelas três perguntas eu só gostaria de fazer um gancho na sessão do Brasil ao CDE que eu acho de fundamental a importância e que para a gente conseguir entrar o combate à corrupção é uma ala-mestra eu acho que não se tem percebido isso que esse grande sonho brasileiro independentemente de governo porque de vários governos já vem sonhando que o Brasil algum dia faça parte do clube dos países ricos que é assim que o CDE é chamada é necessário você construir uma pedra angular que seja íntegra que seja transparente que seja ética senão nós nunca chegaremos lá bom em resposta às suas perguntas eu brinco com os meus alunos que eu sou de uma geração que não se usava cinto de segurança mas sou de uma geração que aprendeu a usar cinto de segurança e que hoje em dia é inconcebível você entrar num carro e não colocar um cinto de segurança que é a geração deles e que no combate à corrupção tem que ser exatamente isso você precisa trabalhar com uma mudança comportamental onde com alguns tipos de comportamento são totalmente inconcebíveis e aí volta ao exemplo do menino jogando papel no chão isso é totalmente inconcebível como entrar num carro sem cinto de segurança então o Brasil precisa trabalhar muito com a educação e o exemplo da ética vem de cima infelizmente o de cima não está vindo como não está vindo eu acho que cabem de fato as instituições educacionais trabalharem e mostrarem que esse é o melhor caminho esse é o único caminho caso contrário nós continuaremos sendo um país fraco países fortes são países que são construídos sob uma base íntegra se não é construído sob uma base íntegra não vai se sustentar em relação ao canal de denúncia o canal de denúncia eu acho que é uma das formas de você poder localizar de você poder saber o que está de fato acontecendo e eu acho de fundamental importância em relação a ser anônimo eu entendo que o canal de denúncia precisa ser anônimo caso contrário é muito difícil você conseguir que a pessoa denuncie o canal de denúncias é a única forma de fato da alta governança de uma empresa conseguir entender às vezes aspectos que ela não consegue ver então é através dessas denúncias que você consegue chegar até lá se não for anônimo esse canal não vai funcionar e também você precisa educar as pessoas porque você veio de uma geração que passou pela ditadura onde você denunciar você era um X9 então você tem que trazer uma nova forma de ensinar dizendo olha se a pessoa está fazendo algo que não é correto é sua obrigação denunciar por quê? porque só assim você vai de fato contribuir para a melhoria da sociedade como um todo agora a denúncia precisa ser anônima sem a menor sombra de dúvida além do que o Brasil precisa de uma legislação sobre o denunciante ou reportante do bem o Whistler Blower e uma legislação que o proteja porque todos nós sabemos que a hora que se faz uma denúncia a exposição da pessoa que fez essa denúncia é muito grande apesar do anonimato do canal de denúncia etc mas a hora que você chega a uma grande denúncia junto ao Ministério Público você tem de fato uma exposição muito grande a pessoa não vai ficar no mercado a pessoa vai ter cursos com advogados quer dizer você precisa de alguma forma proteger esse Whistler Blower e eu acho que no Brasil deveria seguir um modelo norte-americano que é premiar a quem fizer o que é correto você vai me dizer o modelo europeu diz o seguinte não se eu estou fazendo o que é correto não tem que ganhar prêmio mas no Brasil eu acho que não vai funcionar acho que é melhor o nosso modelo é melhor seguir o modelo norte-americano onde você dá um prêmio dependendo da recuperação de valores que é recebida em função da denúncia que é feita então eu acho que assim você vai ter um número muito maior de pessoas interessadas em trazerem denúncias que sejam consistentes e que possam de fato ajudar no combate à corrupção agora o combate à corrupção só vai funcionar se nós punirmos sem punição infelizmente nós não vamos não adianta educar não adianta mostrar que é fundamental então uma mudança comportamental se você não tiver punição e volta ao cinto de segurança quando foi implantada a lei de justiça de segurança tinha a guarda que controlava e você tinha multas altas além de pontos na carteira ou seja esse foi o ponto da educação né dora Lida exatamente além de você educar e demonstrar que de fato é fundamental que você use o cinto de segurança para você se proteger e proteger os jornais que estão no veículo junto com você além disso você precisa também inicialmente antes que isso faça parte do seu comportamento trazer uma punição e trazer um controle e um monitoramento então acho que eu espero ter respondido as três perguntas que você me fez em relação a ESG acho que é uma das é uma das novas letrinhas que a gente tem mas eu acho que eu deixo já falei bastante eu passo a palavra para o Carlos ou para o Roberto como você desejar obrigada pela pergunta então Carlos três pontos aí para a gente abordar em relação a essa linha se tem tamanho a corrupção enfim gostaria de ouvir bom perfeito Elias bom Lígia acho que você trouxe os pontos mais relevantes é até difícil falar depois de vocês dois mas o que eu diria é que no caso da denúncia é fundamental sim você permitir o anonimato mas ao mesmo tempo garantir e educar para que a denúncia tenha substância ela tem que ser bem subsidiada tem que trazer elementos razoáveis para você iniciar um processo de investigação o Instituto Ética Saúde no seu canal de denúncia ele permite tanto a identificação quanto a denúncia anônima mas em qualquer uma das duas o denunciante ele tem um número de rastreamento daquela denúncia ou seja ele pode verificar o estágio em que ela se encontra e isso permite inclusive se for necessário que ele receba uma notificação de por exemplo complementação de documento de uma informação adicional durante o processo ele pode de forma anônima novamente verificar no site e ele vai ter então essa informação então a questão do anonimato sim ela é fundamental para preservar essa segurança enquanto não tem um desfecho isso em primeiro lugar em segundo lugar a questão da proteção do reportante do denunciante que ali já trouxe e aí eu destaco o trabalho do UNODC que é o escritório das Nações Unidas para o combate ao crime e à corrupção que tem exatamente esse intuito de trazer uma luz aqui no Brasil para esse aspecto para evitar eventuais represálias perseguições que infelizmente ainda podem ser vistas então acho que esse trabalho todo que nós com as diferentes entidades estamos fazendo ele é fundamental para um amadurecimento do nosso país um processo de educação ou reeducação e sem sombra de dúvida ele é geracional se a nossa geração tem solução a gente às vezes abre liga a televisão e fica até na dúvida nós somos casos perdidos e no entanto eu acho que talvez não se pelo menos a gente conseguir educar os próximos as próximas gerações nossos filhos nossos futuros netos exatamente porque eles tenham um mundo melhor e só para terminar Elias que eu também não quero me alongar muito eu trago o ponto da eleição a eleição está aí às nossas portas estamos quase chegando ela traz os cargos executivos de destaque presidente vice-presidente governador vice-governador porém o congresso é essencial hoje nós temos um congresso que manda um congresso que manda e desmanda e isso não pode ser assim os representantes do povo tem que estar lá representando os seus eleitores e nós não temos sentido isso então é fundamental as pessoas saberem o poder que elas têm no seu voto e não desperdiçarem é isso Elias passo aí a palavra de volta a você agora com o doutor Roberto Liviano o que é que gostaria de acrescentar nessa discussão doutor Liviano sim sim achei muito interessantes as colocações da professora Lígia e do Carlos Gouveia sobre o canal de denúncia com as quais eu concordo eu só queria acrescentar sobre em relação a isso além do anonimato que é essencial para você proteger aquele que faz a denúncia mas também a imprescindibilidade da independência deste canal de denúncia não adianta nada você garantir o anonimato da denúncia e não ter um sistema de gestão deste canal que funcione de forma independente cito como exemplo o recente escândalo que envolveu o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães várias 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 mulheres foram vítimas de assédio sexual e essas mulheres não se sentiram seguras para denunciar o assédio e eu tenho impressão que não se sentiram seguras possivelmente porque esse canal não fosse suficientemente independente se esse canal de denúncia se o mecanismo ele não está protegido ele não está blindado o suficiente ele não atinge a finalidade tem que haver total independência tem que haver uma privacidade uma blindagem para que a pessoa que quer denunciar se sinta confortável se sinta protegida se sinta segura além do anonimato também por força do instrumento da independência sem independência não haverá condições do canal recepcionar esta denúncia o canal de denúncia ele faz parte de um conjunto de instrumentos de ferramentas de compliance que as empresas precisam ter e não pode ser aquele programa de prateleira aquele programa pronto que o sujeito compra na loja e não já está resolvido aqui até eu me lembro de uma palestra que eu dei e alguém fez um relato sobre uma tratativa para implantar um programa de compliance porque como a Lígia falou é moda então é uma palavra em inglês diferente e aí o sujeito diz não eu quero implantar compliance aqui na minha empresa só que é um compliance diferente eu quero compliance com caixa 2 então é necessário ter muita atenção compliance de prateleira não funciona canal de denúncia dentro desse programa que não seja totalmente independente não funciona e veja inclusive essa questão do assédio sexual nem todo mundo sabe disso mas o assédio sexual de agentes públicos deixou de ser punido pela lei de improbidade numa canetada absurda produzida pela lei 14.230 de 2021 garantiu-se impunidade por lei o assédio sexual o assédio moral as torturas as carteiradas várias 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 quase todas as condutas que são atentatórias aos princípios da administração pública que não estejam taxativamente previstas ali não mais são puníveis isso precisa ser revisto mas isso é um assunto para uma outra discussão sobre o reportante o whistleblower com todo respeito a professora Lígia eu tenho muita preocupação em estabelecer prêmios em dinheiro para quem faz estas denúncias num país como o Brasil em que qualquer oportunidade vira negócio em que o risco de fraude é gigantesco eu já vejo indústrias empresas se abrindo dedicadas às denúncias fraudes em relação a isso os Estados Unidos tem outra cultura tem outra maturidade tem outro conceito de civilidade de cidadania temos que proteger o reportante não tenho nenhuma dúvida disso mas tenho dúvida sobre a ideia de dar dinheiro a quem delata tenho medo tenho preocupação sobre o que isso pode gerar como consequência prática concreta tenho preocupação que poderemos ter denúncias mentirosas fraudulentas inverdadeiras premiadas indevidamente isso pode gerar confusões no sistema tendo em vista a cultura brasileira infelizmente então eu tenho preocupações em relação a isso sobre o Congresso como o Gouveia falou aproximam-se as eleições e é necessário ter atenção nas escolhas para o executivo que normalmente absorvem uma energia maior por parte das pessoas mas também muita atenção nas escolhas para o Legislativo tanto para o Senado um terço da composição será escolhida e vejam que quando você escolhe um senador vem junto a escolha do primeiro suplente e do segundo suplente e esses nomes não são divulgados e se este senador por alguma razão deixar de exercer esta função o primeiro suplente assume então é bom se informar sobre quem são os seus suplentes é bom escolher com cuidado quem vai merecer o seu voto para deputado federal para deputado estadual é o deputado federal que decide se haverá ou não o impeachment do presidente da república só isso são os deputados federais que escolhem o presidente da Câmara dos Deputados que no Brasil tem um poder imperial são os senadores que escolhem quem será ou não ministro do Supremo Tribunal Federal quem será o procurador-geral da república são eles que decidem se haverá ou não impeachment de altas autoridades portanto são decisões de extrema relevância que merecem atenção e cuidado e eu penso que o envolvimento com a corrupção deve ser um critério categórico de exclusão de representantes não é ficha limpa não não é ficha branca não é ficha mais ou menos a ficha tem que ser totalmente limpa a ficha não pode ser mais ou menos ou é totalmente limpa ou não merece a confiança das pessoas bom já deu pra ver a profundidade do tema parabenizando vocês pelo altíssimo nível de discussão em nome de quem nos acompanha porque certamente saímos daqui transformados bastante reflexivos em relação a isso tudo e doutora Lígia então gostaria que você fizesse suas considerações finais e até já trazendo realmente quais são os verdadeiros reféns da falta de ética em especial na área da saúde obrigado pela participação bom muito obrigada mais uma vez pelo convite foi um grande prazer estar aqui dividindo essa entrevista com o Carlos Eduardo com o Roberto e com você muito obrigada mesmo então eu acho que pra concluir o que a gente precisa lembrar que o papel do combate à corrupção é fundamental não só para os países para os governos em geral mas também para o setor privado para as empresas já que só através do combate à corrupção é que na verdade os resultados financeiros eles serão muito melhores como se pode ver porque aí as empresas elas estão na verdade investindo nas três famosas letrinhas do momento nos critérios ESG e com isso melhorando a sua governança e isso fundamentalmente vale para um setor exposto à corrupção como é o próprio setor da saúde que é um dos setores mais importantes eu entendo que a gente tenha porque lida com a vida das pessoas então quando você lida com a vida das pessoas eu acho que não existe setor mais importante do que isso e é um setor que infelizmente apesar de receber altíssimos valores em recursos financeiros esses valores muitas vezes eles são perdidos e não chegam ao seu destino final então para concluir ética é fundamental integridade é fundamental e isso precisa ser construído e construído aos poucos e sempre porque a educação pela ética é algo que se aprende na infância como você trouxe o exemplo da bala mas é algo que precisa ser reiterado inúmeras vezes não gostaria só de trazer essas conclusões e muito obrigada pelo convite foi um super prazer estar aqui conversando e dialogando com vocês agradecemos doutor Roberto Ligiano suas considerações finais bom quero dizer mais uma vez que foi grande a honra a alegria e o aprendizado aprendi muito como sempre com a professora Ligia com o Carlos Gouveia que é esse gigante no mundo da proteção da saúde com você com a sua condução tão tranquila tão equilibrada como palavras finais aqui em relação ao tema que nós discutimos alguém já falou a respeito disso mas é importante enfatizar a corrupção em geral ela é grave mas a corrupção na saúde ela se torna especialmente grave ela tem um um plus nós estamos lidando com o ser humano com a vida das pessoas então é necessário ter esta clareza do impacto que a corrupção gera na saúde e eu me lembro ao longo da pandemia alguns veículos me procuraram e dei algumas entrevistas a respeito desse tema e a corrupção durante a pandemia ela nos trouxe alguns ensinamentos a ocasião faz o ladrão e infelizmente no Brasil percebemos que o fato de termos gente morrendo por falta de respiradores gente morrendo em virtude de desvios de verbas que deveriam ser usadas no enfrentamento da pandemia não sensibiliza ladrões corruptos eles continuam praticando corrupção mesmo diante da tragédia e praticarão a corrupção durante o tsunami durante o terremoto durante o maremoto qualquer que seja a tragédia se houver oportunidade para o corrupto ele praticará o crime isso é dramático isso é sério isso é grave mas é o dado de realidade e a pandemia nos mostrou isso com cores muito vivas eu quero fechar dizendo que o Instituto Não Aceito Corrupção trabalha no enfrentamento inteligente à corrupção com pesquisa políticas públicas educação e mobilização da sociedade e já começa a organizar o quarto prêmio Não Aceito Corrupção que trará mais novidades tivemos a honra e o privilégio de termos como um dos patrocinadores a CBDL que nos encheu de realmente alegria de entusiasmo uma das razões do sucesso foi termos esse apoio e quem está nos escutando se quiser se juntar a nós e a CBDL nessa jornada fazendo o quarto prêmio o melhor de todos será muito bem-vindo muito obrigado a vocês por esse espaço e até a próxima nós é que agradecemos Carlos Eduardo Gouveia parabéns pela escolha do tema deu pra ver a profundidade a importância do tema acho que agora fica um problema pra você resolver porque além do especial saúde diagnóstico a gente precisa do especial saúde diagnóstico ética porque é um tema que precisa de manutenção então gostaria que você também fizesse as suas considerações finais você viu que já dava pra ter os dois numa série da Netflix aqui sobre ética na saúde um programa só não é suficiente mas olha eu queria agradecer a todos vocês foi um grande prazer me sinto honrado de gozar da amizade de vocês de participar dessa jornada que vocês todos dedicam ao combate à corrupção a favor da integridade nos negócios de uma forma ampla não apenas na saúde mas em todo o setor econômico e principalmente agradecer por nós todos juntos sermos agentes de mudança e o papel da sociedade civil sem sombra de dúvida é esse é de de se empoderar e buscar essa mudança que é um processo lento mas é necessário e precisa contar com o apoio de todos então Elias agradeço muito a sua condução agradeço a Roberto a Lígia Maura e espero que os nossos ouvintes apreciem e depois visitem as páginas do FGV Ethics do Instituto Não Aceito Corrupção acompanham o trabalho do movimento do Ministério Público Democrático e obviamente da própria CBDR e do Instituto Ética Saúde que são todos grandes exemplos nesse combate à corrupção promoção e são favoráveis à promoção da integridade na saúde muito obrigado a todos nós aqui agradecemos também a você em especial que acompanha o nosso especial saúde diagnóstico obrigado pela sua companhia inscreva-se no canal dê o seu like ative o sininho mande também sugestões temas e sugestões para que a gente possa abordar obrigado por tudo até o próximo programa tchau pessoal tchau tchau tchau